Amigos e amigas, eu venho aqui pra gente discutir, refletir sobre o assunto do momento, né? O Tribunal de Justiça do Espírito Santo determinou a transferência, a ida da nossa comarca de Bom Jesus do Norte para São José do Calçado. Um absurdo que nós precisamos conversar a respeito. Eu entendo que uma ação no presente gera consequências para o futuro. Por que eu falo que é responsabilidade dos governantes que passaram por nosso município? Esse mesmo Tribunal de Justiça ofereceu, quis fazer um empreendimento em Bom Jesus do Norte, investindo 2 milhões de reais para a construção da sede própria. E cabia ao município ceder um terreno em forma de contrapartida. Infelizmente, não foi dado esse terreno. Agora, vamos pensar quem paga essa conta dessas irresponsabilidades. É o povo, aquela pessoa que precisa do serviço público. Imagine um cidadão ser convocado para prestar uma audiência na forma de testemunha em São José do Calçado. Sabemos que audiências são demoradas. Ele vai ter que ir de ônibus. E se a audiência demorar, retornar de táxi. Que economia é essa? Então, as pessoas vão continuar sofrendo. Primeiro, com a demora da decisão do judiciário. Depois, para ter que ir a São José do Calçado, 13 quilômetros. Muitas vezes, com pouco dinheiro. Indo de ônibus e voltando de táxi, porque as audiências demoram. Nós temos que rever que a decisão, às vezes tomada, quem sofre, quem paga o pato é o povo. Bom Jesus do Norte continua uma cidade linda e acolhedora. Com um povo que sabe dos seus direitos. Portanto, precisamos trabalhar junto para resgatar as nossas conquistas. Um abraço, amigo e amiga.